Você já pensou se houvesse a possibilidade de ver as suas séries e filmes favoritos do Netflix e aprender espanhol de maneira eficaz? Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Olá! Bienvenido ao Espanhol Dinâmico! Esse canal foi criado para ajudar você a aprender espanhol de maneira dinâmica e simples Eu sou Telsiane, a sua professora de espanhol e hoje eu estou aqui para te mostrar uma das coisas mais legais que eu descobri nos últimos tempos que é como ver séries e filmes do Netflix e realmente aprender muito espanhol com isso. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode aprender vocabulário, ver traduções, aprender gírias e expressões ver as legendas em dois idiomas ao mesmo tempo e tudo isso sem sair da plataforma do Netflix. Então já clique em gostei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Recentemente eu descobri uma extensão do Google Chrome que se chama Language Learning with Netflix Com essa extensão você poderá usar muitos recursos para aprender idiomas vendo as suas séries e filmes favoritos E com certeza vale muito a pena e vai economizar muito tempo também. Então vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo de como usar esse extensor. Estás listo? E aí gente, então vou mostrar aqui para vocês do zero eu já estava usando esse extensor mas eu vou mostrar, vou reinstalar aqui só para mostrar para vocês. Então, Language Learning with Netflix já apareceu aqui e aqui, olha só, Google Chrome etc. Então é esse mesmo aqui, usar no Chrome, clico aqui, a extensão já foi adicionada aqui no meu Google Chrome. Então aqui ele já mostra, dá um visu mais ou menos de como, como é que você vai ver o seu Netflix a partir de agora. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em cima, onde está o extensório, ele sempre vai ficar aqui em cima. Se eu for aqui em Netflix catálogo, ele vai me dar aqui o seguinte, né? A língua que eu estou estudando, no caso, Spanish. E aqui, qual que é o meu país? Eu posso deixar todos se eu quiser, mas de qualquer forma ele vai me mostrar os mesmos filmes. Nem todos esses filmes e séries que ele mostra aqui estão disponíveis no Netflix aqui do Brasil. Então, para a gente saber disso, por aqui, é só clicando em assistir no Netflix e aí ele vai te mostrar se está disponível aqui ou não. Eu sei que, por exemplo, esse filme aqui, O Labirinto do Fauno, não está mais disponível, infelizmente é um dos melhores filmes em espanhol que existem. Vamos colocar aqui La Casa de Papel, que é um clássico, né? Em breve aí teremos a quinta temporada, então já vamos nos preparando aí para ver essa série de uma forma diferente, né? Então, aqui está o seguinte, ó. Olá, selecione seu idioma nativo, está selecionado aqui o português, vamos deixar assim. E aqui você já começa a ter uma visão diferente do Netflix. Então, aqui ele já está mostrando o Netflix de uma maneira diferente, porque está ativado aqui a extensão. Se eu clicar aqui, ele vai desaparecer tudo aquilo que estava, todas aquelas coisas que vocês estavam vendo desaparecem. Se eu clicar aqui novamente, ele começa a me mostrar tudo. E o que que tem aqui, né? Vamos por partes aqui, né? Então, aqui ele está me mostrando duas legendas ao mesmo tempo. Normalmente a gente vê apenas a legenda, ou a legenda em espanhol, ou a legenda em português, quem quer ver com a legenda em português, né? Mas aqui a gente tem a opção de ver as duas legendas ao mesmo tempo, e isso é muito, muito bom. A questão do idioma, uma coisa que eu sempre falo, né? Em que idioma eu vou ver séries e filmes? Sempre eu recomendo ver com um áudio original aqui, ó. Espanhol da Espanha, original, esse é o áudio original. E aqui tem as outras opções de áudio. Tem a opção também desse áudio descritivo aqui, né? Olha só, Espanhol da Espanha, áudio descritivo. E aí vai ter um narrador por trás falando, ele pegou a moto e saiu rápido. É interessante também, mas vamos colocar só Espanhol da Espanha, original. Os subtítulos, que são as legendas, também em Espanhol da Espanha. Vamos supor que eles falaram algo na cena anterior e você não entendeu. Tá vendo aqui nessa parte onde está azul? Aqui onde está azul é exatamente o que eles estão dizendo agora, mas eu quero ver a cena anterior, que eu não entendi o que ele falou anterior. É só você clicar aqui e ouvir novamente. Observe que a gente colocou aqui, eu coloquei aqui. Vocês ouviram novamente e aqui ao lado esquerdo já tem a tradução também de toda essa frase, né? Tem a opção também de você salvar uma fala, uma palavra, etc. Só que para isso é a parte paga, né? Olha só, Recursos Pro. E aí tem uma parte paga que eu não sei como funciona, porque eu não uso essa parte. Aqui se a gente vier aqui nas opções, a gente consegue fazer várias coisas aqui também, né? Aqui está mostrando como que funcionam as teclas do teclado, os atalhos do teclado. Se você quiser repetir, se você quiser que aquela cena se repita, você clica na setinha que vai para baixo. Então vamos supor que eles falaram algo que você quer treinar a pronúncia daquela palavra, de alguma palavra ali, de alguma frase, você pode clicar na setinha aqui para baixo do teclado e ele repete a cena, quantas vezes você quiser. A setinha que vem para o lado esquerdo, reproduz a cena anterior e a que vai para o lado direito, vai para a cena seguinte, a tecla de espaço é para pausar e para reproduzir. Essa parte aqui onde diz destaque de vocabulário, aqui a gente pode escolher algum desses níveis. E aqui, por exemplo, o nível 3, ele vai destacar 1.500 palavras ao longo de toda essa temporada, né? Só que eu acho desnecessário, assim, fazer isso porque a gente nunca sabe qual palavra ele vai destacar. Às vezes ele destaca uma palavra que você já conhece e deixa de destacar uma palavra que você não conhece. Então é uma coisa que a gente tem controle. Então deixa desativado que é melhor. Aqui o idioma de tradução é o português, como a gente viu. Aqui essa é uma questão bem importante, ó, exibir tradução humana. Isso é muito importante porque a tradução automática nem sempre é uma tradução tão correta. E a tradução humana é mais correta e chega mais perto do original. Vamos supor que você quer ver como se pronuncia determinada palavra. Então ele falou ali, eu não entendi muito bem porque falou muito rápido, etc. Vamos supor que eu quero saber como se pronuncia essa palavra aqui. E aí eu clico sobre ela. E aí eu ouço a pronúncia bem mais lenta do que a original, né? E aqui aparece, né, o que significa isso, imbecil. Aparece a frase que ele acabou de dizer, né? E aqui mostra também outras frases durante esse diálogo aqui que aparece essa palavra. Outro recurso que eu acho muito legal aqui, mas muito legal mesmo, é esse aqui, ó. Aqui em cima tem a impressorinha, essa impressora. Se eu clicar nessa impressora, ele vai me dar a opção de imprimir todo esse episódio da série. Muito incrível, principalmente pra quem... Porque você pode imprimir isso e grifar manualmente as suas palavras novas, as expressões novas que você vai aprendendo. Ao lado já tem a tradução em português. Então é muito legal mesmo. É isso. Espero que você tenha gostado. E aí, curtiu? É muito legal, né? Lembrando que você pode escolher qualquer idioma e trocar sempre que quiser. E agora, bora colocar essa dica em prática? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Me conta aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. E nos vemos no próximo. Hasta luego! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho